Quanta gente amou e aprendeu a amar com a luz do Placa Luminosa. E o Placa Luminosa está aqui com a gente hoje e vai nos presentear com a sua canção, com a sua música, com a sua arte. Que coisa boa! Obrigado, padre. O William, primeiro eu tenho que abraçar ele aqui porque ele quebrou o nosso galho algumas vezes. Quando a Renata não pôde vir. Claro, com o maior prazer. Você esteve aqui conosco. Obrigado, viu, meu irmão? Com o maior prazer, viu, padre. Como diz a nossa música, é só chamar que eu virei. Você está certo, né? Toquem pra nós, meus irmãos, e canta, William. Vamos nós. Obrigado. Telefono Te procuro Mil loucuras pra poder te ver Mais uma vez Eu só quero te encontrar Ver o teu olhar Ninguém vai tomar o teu lugar Ninguém vai tomar o teu lugar Nesse meu coração É só chamar que eu vou É só pedir que eu vou Juro que faço tudo Vai tomar outra vez Que saudade Que saudade Que saudade Que vontade De sentir teu corpo junto ao meu Mais uma vez Mais ver se me entende Mais ver se me entende Só vivendo se aprende Eu ainda vou te conquistar Eu ainda vou te conquistar Pela última vez É só chamar que eu vou É só pedir que eu dou Juro que eu vou Juro que eu faço tudo Pra te amar outra vez Você me fez bem de prazer Pensei o meu tempo em você Agora não dá pra viver Meu amor Quintena Juro Música 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 Há muito tempo, meu pai. Vai cometer erros. O importante é o seguinte, que a nossa estrada, ela é sempre divina. Entendeu? A gente faz tudo com amor, dedicação. A palavra certa é o seguinte, amor já tá bom demais. Tá bom demais. Tá exagerando, sem exagero. Mas tem muito tempo, viu, Padre? Muito tempo. Na verdade, eu não tenho nem lembrança disso. Eu tinha cabelo ainda, eu acho. Quando a gente começou. Hoje tem só o boné, né? Mas não tinha barba, então. A barba sempre tive. Sempre tive. Modificou sua cor. Já nasceu de barba, né? Eu escutei dizer que o nosso... Hein? Essa palavra vai ser boa. Tô divina, tô divina. Não. Que fez parte do Placa Luminosa, o nosso saudoso Gessé. O cantor Gessé, que foi o fundador? Um dos fundadores, né? Que, na verdade, já falaram que o Gessé foi o fundador, o Placa. Não, não. Nós viemos todos da mesma turma. A gente veio em set... Na verdade, a formação foi em 74 já. Em Brasília. A gente veio pra São Paulo pra participar de uma outra banda. E quando terminou, a gente renasceu de novo. O projeto não tinha morrido. Só tava adormecido. E agora vocês vão lançar em breve um CD, um novo CD, Beleza que se Espalha. Na verdade, esse CD já tá lançado. Nós estamos tentando lançar agora um DVD. Ah, isso é bom. Um DVD que foi logo logo. Muito bom. Nós gravamos no clube, teatro do clube, 30 anos de placa. 30 anos de placa. É, você não tinha nascido realmente não. Tá com 16 agora, né? Não, não tô com 29. Tá bom. Vamos apresentar aqui vocês. O William, já é nosso conhecido, porque esteve aqui algumas vezes cantando conosco, né? O Ari tá aqui no baixo. Né, Ari? Esse, sim, não tem nada contra mim, porque ele também é baixo. Não é? Muito bom. Depois, o William, aqui no vocal, nosso querido William. O Edu, no sax. Edu? É Edu mesmo ou é Eduardo? Edu Amaral. Edu Amaral. Muito bem. E no teclado, o Eric. E lá, fazendo barulho, mas um barulho bem organizado, o Luizão. É falta... Isso. O Riba é o guitarrista. O Riba foi pra Uberlândia. Deixa ele lá também divertindo-se. Mas ele está aqui no coração de todos nós, não é?